E ainda falando sobre ministérios, Lula disse ontem que precisaria ter 100 ministros para abrigar todos os apoiadores que gostariam de integrar o primeiro escalão do governo. Contemplar a todos vai ser, claro, uma missão impossível. A observação foi feita em um jantar com senadores, com lideranças políticas. Isso tudo está na coluna da Mônica Bergamo. Ele conversava ali sobre como convenceu Gleis Hoffmann, presidente do partido, o deputado a ficar fora do governo, permanecendo na presidência do PT. E nunca é uma missão difícil, não é uma exclusividade de Lula, né, Josias? Realmente, é difícil abrigar tantos interesses, agradar a todos. Sempre um vai ficar mais satisfeito, outro mais insatisfeito com algumas escolhas que precisam ser feitas e fazem parte da política. É verdade, é insuportável a normalidade que permeia a cena política brasileira. Algo de muito anormal precisaria acontecer. Sou pena de passar por natural, o que é apenas absurdo. E o que nós estamos assistindo hoje é mais do mesmo, né? Quem não quiser perder a compreensão do que está acontecendo, deve levar em conta o seguinte, o Lula está prometendo o avanço sem chutar o atraso, porque ele não pode chutar o atraso. Se ele chuta o atraso, ele não governa. Ele está pregando o novo, já abraçado ao velho. O PT já está se aproximando do arcaico, por razões de sempre se invoca a necessidade de estabelecer a governabilidade. Esse termo, governabilidade, ganhou, com o tempo, um sentido meio gangsterístico. Então, para obter a governabilidade, você precisa ceder pedaços do Estado para que políticos ali se aboletem nem sempre com as melhores intenções. Então, o Fernando Henrique adotou uma prática de separar algumas áreas do governo nas quais ele não contemporizava com o fisiologismo. Ele separou a educação, a saúde, a área econômica. O Lula, aparentemente, está querendo fazer agora a mesma coisa. Então, ele escolheu algumas áreas e ele vai ceder outras áreas para partidos que são conhecidos por nomear pessoas que roubam, pessoas que ocupam cargos para roubar. Então, a possibilidade disso daqui resultar em algo diferente é pequena. Aí o argumento é, ah, não podemos fazer diferente porque senão não vamos ter governabilidade. Se for assim, então, vamos continuar nesse moto contínuo, elegendo um presidente atrás do outro e caindo sempre nas mesmas armadilhas. A minha sensação é de que, antes de se render como está se rendendo, isto é muito evidente, a essa lógica, a esse mais do mesmo, era necessário que o Lula pelo menos expusesse o problema. Olha, está acontecendo isso. Eu estou sendo obrigado a fazer isso. Agora, não se discute nada. Trata-se a coisa sem acender a luz do ambiente, como se tudo fosse normal. Agora, já está se negociando uma maneira de manter vivo o orçamento secreto. Não importa o veredito que o Supremo vai anunciar. Já está se discutindo. Ah, não, vamos dar transparência. Não é questão de transparência apenas. Ainda que se estabeleça a transparência, é preciso discutir a qualidade do investimento. É preciso devolver ao Executivo a prerrogativa de definir um programa qualquer a ser executado. O Executivo é eleito para isso, para executar programas de governo. O Congresso tem a sua relevância, aprova o orçamento. E é nessa hora que os deputados têm que fazer valer a sua vontade. Ah, eu desejo que se invista mais na educação, mais na infraestrutura, mais neste ou naquele setor. E não para definir, olha, eu quero um pedaço do orçamento para mim e eu vou mandar ali para o meu município para comprar trator, para comprar caminhão, para comprar, às vezes, o caminhão nem é necessário, para fraudar procedimentos de saúde e desviar um pedaço ou para a campanha, ou para o bolso, ou para o enriquecimento. E nós estamos normalizando isso. Ah, vai ou não, agora vai ter mais transparência. Então, realmente, Diego, é muito triste o que está acontecendo e não se pode desejar resultado diferente para procedimento igual. Isso aqui a gente já conhece, já sabe como funciona. Então, você vai ter determinadas áreas do governo que vão estar ali sob rigoroso controle e outras áreas que serão cedidas, como agora está a Codevasf. Não, deixa o Centrão na Codevasf. Deixa roubar na Codevasf. Deixa o Centrão no FNDE, Fundo Nacional de Educação. Bolsonaro entregou para o Centrão. O Lula vai tirar? Precisa tirar. Mas quais serão as outras repartições que serão entregues nesse balcão do fisiologismo? É preciso vigiar. E, como disse, não se pode obter resultado diferente de procedimento igual.